Não tem como não terminar essa semana, essa primeira semana de deliberações aqui na Câmara dos Deputados. Não tem como terminá-la sem dizer que estou decepcionado. Decepcionado com o fato de que esperava mais deste Parlamento, que esperava mais votações, que esperava mais agilidade, mais eficiência, afinal, essa é a esperança do povo brasileiro, que, aliás, além de renovar enormemente o Parlamento, também reconduziu muitos deputados que são qualificados. Mas, lamentavelmente, também há aqueles deputados que estão aqui para obstruir, para impedir que haja o debate, para derrubar sessão. Então, brasileiros e brasileiras, o plenário nesta quinta-feira, no fim da tarde, agora passa das seis horas e cinco minutos, está praticamente vazio. Porque o PT, o PSOL, a oposição, hoje de manhã, durante uma sessão que deveria deliberar sobre tratados internacionais, que, aliás, foram muitos deles já assinados em governos passados, inclusive governos que eram dos partidos que hoje estão na oposição, tratados internacionais muito importantes, não puderam ser votados, porque o direito, sim, da oposição foi exercido de uma forma irresponsável aqui no momento em que se obstruíram todos os debates. Decepção profunda. Porque a crítica lá fora é exatamente essa, de que deputados custam caro, de que o Parlamento não é eficiente, de que há muitos temas que têm de ser debatidos e não o são. e no momento em que nós temos a oportunidade de debater tais temas, de votar projetos, seja para aprovar ou para rejeitar, lamentavelmente, quem não quer ver progresso nessa nação, acaba enterrando a possibilidade de se fazer um debate sério. Espero que a semana que vem seja melhor, mas lamento profundamente que isso esteja acontecendo ou que tenha acontecido ao longo dessa semana aqui no plenário. Na terça-feira foi um dia difícil, a quarta-feira foi outro dia difícil e hoje um dia perdido. Esta é a verdade. Foi um dia perdido para esta Câmara dos Deputados, para o pagador de impostos brasileiros que quer ver discussões e votações de projetos, senhor presidente. Peço um minuto. Não meramente obstrução de quem parece que está aqui apenas para atrasar o país. Por isso o Partido Novo se declara independente. O Partido Novo não se declara oposição nem base para poder justamente discutir projeto a projeto aquilo que é proposto lá no Poder Executivo, em qualquer outro poder ou por colegas deputados. Nós queremos ter aqui o nosso direito de nos pronunciar a favor ou contra um projeto que seja encaminhado, que seja pautado. Nós queremos, de fato, tirar o Brasil dessa situação calamitosa e não terminar mais uma semana como melancolicamente estamos concluindo essa semana com o plenário na quinta-feira vazio. Espero, sinceramente, senhor presidente, que a próxima semana seja melhor e que a responsabilidade de cada deputado seja exercida e que não haja uma obstrução inconsequente, mas que haja deliberação e votação. Muito obrigado. 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 Obrigado.